Conversamos com o chefe da nona zona eleitoral aqui da cidade de Pedreiras, João Henrique, que falou sobre alguns assuntos referentes às eleições 2024. Acompanhe. Sobre a questão do prazo de desincompatibilização das pessoas que ocupam cargos, servidor público, cargos em algum órgão, nós temos na legislação três prazos gerais. Tem um prazo de seis meses, que é o prazo que se aplica à maioria dos casos de desincompatibilização. A maioria dos servidores públicos tem um prazo de seis meses para se desincompatibilizar do cargo, se ele for concorrer a um cargo. E tem um prazo de três meses e tem um prazo de quatro meses. Então, são prazos gerais. Só que, para a pessoa, os pretensos candidatos, saber realmente qual é o prazo que ele tem que se desincompatibilizar do cargo dele, é bom que procure a assessoria jurídica do partido, por meio do advogado, para ver qual é o caso, no caso do cargo dele, que se aplica ao cargo que ele vai concorrer, que depende também ao cargo que a pessoa vai concorrer, ou se é vereador, ou se é pra prefeito. Então, dependendo do cargo e dependendo de qual cargo ele vai concorrer, se aplica a determinado prazo, que são seis meses, três meses ou quatro meses. Essa é a situação daquelas pessoas que estão inadimplentes com a justiça eleitoral, qual é o prazo que eles devem procurar aqui o cartório para se regularizarem? Exatamente. Esse ano de eleição tem o prazo que está no cargo eleitoral, que é o prazo para que o eleitor tem para regularizar a sua situação, colher a biometria, ou fazer transferência de título, ou se alistar como eleitor, ou fazer algum tipo de alteração no seu título eleitoral. O prazo esse ano é até 8 de maio. Então, 8 de maio é o prazo que os eleitores, a população, tem para regularizar seu título, colher biometria, fazer transferência, qualquer movimentação no seu título eleitoral. Aqueles eleitores que desejam se aprofundar mais sobre o caso, ficar por dentro de todo o serviço eleitoral, o TRE ou o TSE disponibiliza algum site para tirar essas dúvidas? Exatamente. Todas essas informações referentes à questão de campanha, referentes à questão do título eleitoral, obter certidão, qualquer informação referente à justiça eleitoral, está no site do TSE como no TRE. O site do TRE do Maranhão é o www.tre-ma.juiz.br. E o site do TSE é o www.tse.juiz.br. A pessoa que não votou nas últimas eleições e que ainda não procurou o cartório para se regularizar, ele deve estar procurando nesse período ou se ele não procurar, ele corre o risco de perder o título? Exatamente. O cartório eleitoral está funcionando normalmente. Então, aqui em Pedreiras, os eleitores aqui de Pedreiras, eles podem se dirigir aqui ao bairro Mutirão, na Avenida Marli Boes, no fórum eleitoral, no novo fórum eleitoral. A gente está funcionando aqui de 8 às 14, é o funcionamento normal do fórum. Então, quanto mais rápido vier o eleitor, menos fila ele vai pegar. Porque quanto mais deixa para perto do prazo final, do encerramento do cadastro, as filas vão aumentando. Então, é bom que venha logo o eleitor que não regularizou sua situação, que está pendente de biometria, que queira fazer sua transferência. Então, venha logo, procure o fórum eleitoral, no caso aqui de Pedreiras. Em Trisidela, o atendimento é lá no posto de atendimento de Trisidela, que fica ali na rua Santo Antônio dos Oliveiras, ali próximo à Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura. Então, os eleitores de Trisidela podem procurar o posto de atendimento lá, que está em pleno funcionamento. João, inclusive, a nona zona realizou uma ação ontem no povoado Santa Cantídia, zona rural da cidade de Pedreiras. Do que se trata? Exatamente. Lá no povoado Santa Cantídia, a gente instalou uma nova sessão eleitoral, lá não tinha sessão eleitoral. Foi instalada uma escola, um colégio lá, pela Prefeitura, e a gente resolveu instalar também uma sessão eleitoral lá, uma nova sessão. Então, a gente fez uma ação, porque as sessões eleitorais, elas precisam ter uma quantidade mínima de eleitores para funcionar durante a eleição. Então, como a quantidade é uma sessão nova lá e como a quantidade de eleitores estava baixa, a gente resolveu ir lá agora, esses dois dias, fazer o atendimento no próprio povoado, para que os eleitores de lá facilitassem, para que os eleitores de lá colocassem seu título no próprio povoado para votar lá. E assim aumentar o número de eleitores da sessão para que ela possa funcionar nas sessões, no dia da eleição, aliás. E como foi a procura? A procura foi boa, atingimos um número de quase 100 eleitores lá na sessão, mas ainda está aquém do número de eleitores que precisa para funcionar. Então, eu oriento aos eleitores desse povoado, povoado de Santa Candida e do entorno, dos povoados em torno desse povoado, que podem vir ao cartório, venham ao cartório, os que não foram atendidos lá no dia, nessa ação que a gente fez, podem vir aqui ao fórum eleitoral para colocarem, fazer a mudança do seu título, para votarem no próprio povoado, para que também ajudem a sessão funcionar no dia da eleição. Essas pessoas votavam antes aonde? A maioria dos eleitores do povoado lá, Santa Cantida e do entorno, votavam no povoado Bom Lugar e também aqui na cidade, no centro de Pedreiras. Pedreiras